5 horas e 27 minutos, a gente voltou com o magazine ao vivo e aí a gente está preparando aqui na cozinha essa sobremesa de abacaxi, dá uma olhadinha como ela é linda e ela tem dois processos, o primeiro processo a gente já fez que é esse mais amarelinho que está por cima, que na verdade vai no fundo da forma levou para a geladeira, esperou aí na sua casa, você vai esperar umas duas horas para ganhar consistência porque ali já vai gelatina, aí enquanto isso você prepara a segunda parte para preparar a segunda parte, você vai cortar um abacaxi todo quadradinho, levou para o fogo, sem açúcar, sem nada ficou ali uns 5 minutinhos, estou resumindo sua receita, aí coloca o açúcar dentro e espera ele ir caramelizando ali ganhando cor, não é verdade? Aqui a gente tem já o abacaxi assim, sendo caramelizado, mas como a gente tem pouco tempo o que a gente pensou em fazer? Eu e a Silvia, se não desse tempo, a gente pode fazer uma coisa que você também pode fazer na sua casa, pegar ali de repente e fazer um caramelo separado, tá bom? Deixar o caramelo separado ali justamente para você acrescentar aqui se você tiver um pouquinho mais de pressa deixa eu tirar aqui, que a nossa água da gelatina já esquentou paga esse fogo para mim, Silvia, por favor? Vou colocar aqui e pronto, a gente já pode aí partir para o açúcar caramelizado quer que escorra um pouquinho da água do abacaxi? É, aqui nesse caso eu vou colocar direto Ah, vou colocar direto Ah, você tira com a poncho Então, na sua casa você pode deixar o abacaxi secar O processo, Mika, só para deixar claro, né? Para a telespectadora O processo é caramelizar junto a fruta e açúcar, né? Aí como a gente tem um pouquinho de tempo reduzido a gente vai fazer aqui um processo acelerado que é a caramelização rápida, tá bom? Então aqui já está caramelizado Aí a gente aqui acrescenta a fruta Igual na casa da gente, às vezes, também, não é? Porque a gente quer esperar o processo inteiro Mas aí não dá tempo, meu Deus, não vai dar tempo E agora? A gente dá aquela acelerada também no processo É, mas vai dar tudo certinho É só para tirar, na verdade, o excesso do suco da própria fruta que ela solta no cozimento, né? Como a gente não vai conseguir ainda fazer esse processo de secagem Aí eu já estou acelerando aqui a caramelização Só isso Mas não vai mudar a receita, viu, gente? É somente a caramelização Prontinho, ó, esse ponto aqui Aí a gente já jogou o abacaxi ali no açúcar que já estava com uma cor bonita É, esse ponto Que é essa etapa que você vai cozinhar o açúcar e a fruta Prontinho Vou tirar aqui para te dar mais espaço Aí aqui, numa outra vasilha, você coloca a gelatina, novamente, tá? E a água quente Aí eu vou precisar aqui, Mica da água gelada, tá? Que é para dar aquele soque na gelatina Aqui A água gelada E ela está batendo aí com folha, gente Mas é para ter certeza que não vai ficar É, para não embolotar por conta do pó, né? Da gelatina Não fica com bolotas, né? Mas a sua casa você pode mexer com o que você tiver Com colher Com o que fica mais fácil 5 horas e 31 minutos A gente está preparando essa sobremesa de abacaxi A primeira parte da receita já está no freezer E agora a gente prepara a parte transparente dela Que é justamente ali da gelatina transparente Com os pedacinhos de abacaxi Porque nessa parte mais pastosa Não vai pedaço de abacaxi Só vai nessa daqui que a gente está preparando agora Então vem para cá A gelatina já está preparada Preparada Aí a gente vai precisar colocar dentro da outra forma Vamos dar uma olhada, né? Vamos ver se está bom, né? Vamos ver a situação Lembrando que tem que ter o tempo, né? De refrigeração Olha, aqui não vai dar tempo ainda Porque, olha, vou mostrar para o pessoal de cara E importante também É você deixar o abacaxi esfriar, tá? Tá ganhando consistência, mas ainda É, o tempo não deu ainda Não deu porque ainda Se colocar alguma coisa pesada vai afundar E aí vai ficar por dentro Mas você explica para a gente como é que funciona Aí nesse caso aqui Você verifica, né? Se não está muito quente Que é para juntar as duas É para esse, olha Como a água gelada entrou Exatamente para dar essa amornada, né? Que vem água quente Logo a fria que é para dar uma amornada Aí você vai colocando aos poucos também Na outra forma aqui, né? Vamos tentar, é Vamos tentar fazer Vamos tentar fazer a experiência 5 horas e 32 minutos A Cirli optou por... Olha E em cima está Vamos ver se vai aguentar Por conta da temperatura É, por conta da temperatura Porque às vezes a própria temperatura Ela já vai ali, né? Derretendo um pouquinho O que a gente tirou da geladeira Você, na sua casa Você espera um pouquinho, viu meu povo? Não arrisca não A gente vai arriscar porque já está aqui mesmo É, você na verdade Tem que ter o tempo de preparo, né? E a gente quer muito te mostrar também Ele está absorvendo, eu acho É, não dá Eu até peguei a concha Eu coloquei a colher porque é mais delicado, né? Mas como ela está muito natural aqui E a outra também está natural A gente não vai conseguir fazer a camada da frutinha Agora só explica Tem que gelar um pouco Colocou isso daqui sobre? É, aí aqui você deixa gelar o creme branco Gelou, pegou consistência Tem que estar bem durinho, tá gente? Quando vocês colocarem o dedo tem que estar consistente Aí você vem com a transparente Coloca Uma... A mica pegou a concha É ideal essa ideia, né? Pega a concha, um líquido e a fruta Um líquido e a fruta Então você mistura alternadamente Não vai jogar tudo junto Vai arrumando, né? Com delicadeza exatamente para não penetrar no creme branco Então você põe o líquido transparente E um pouco da fruta E transparente, fruta até fechar a sua forma E vai para a geladeira Como a gente colocou No mínimo, tá? Duas horas mesmo para poder ganhar consistência Prontinho Então vou te mostrar os ingredientes agora Tá bom? Combinado? Prepara aí para você tirar foto da sua telinha Ou anotar os ingredientes dessa sobremesa de abacaxi Você vai precisar de dois pacotes de gelatina sabor abacaxi Uma xícara de chá de água quente Vai precisar também de duas caixas de creme de leite Que mais? Que mais, Mica? Meia caixa de leite condensado Três xícaras de chá de água Três pacotes de gelatina sabor abacaxi Um abacaxi inteiro Uma xícara de chá de açúcar Só isso Para você preparar essa maravilha Que está aí no seu vídeo, tá bom? Vou pegar aqui Opa, opa, opa Olha, nossa Foi o que a Cirlei explicou Se ficar no calor A parte mais sensível Que é a parte que fica para baixo Vai derreter um pouquinho Então faz na travessa Ou faz na forma Mas traz para a mesa Só na hora de servir Voou Tá vivo, né, Cirlei? Meu Deus Porque eu Vou te contar Eu sou a desastrada da cozinha Todo mundo diz Não sei como é que dá certo Agora vocês viram Às vezes eu faço a colher voar Olha, vamos cortar aqui Aí eu vou pedir para a produção chegar aqui E tirar o gratinado que está ali no porno Que foi a nossa primeira receita Olha que lindo Tira aqui a colher para mim Deixa eu te ajudar Prontinho Encosta aqui a colher em cima para mim Isso Vamos para cá Opa Prontinho Gente, mas está bonito aquilo ali também, viu? Olha a situação Da almôndega de forno que a gente fez Olha só a situação que está aqui Eu vou botar com isso aqui mesmo Olha a casquinha Olha a situação Está vendo? O croque-croque aqui Que fica Gente Você sabe, né? Aqui tem batata E tem almôndega E ainda esse molho branco Olha, fervendo Ficou maravilhoso, viu? Nossa primeira receita A segunda está aqui No potinho Vou colocar um pedaço da gelatina Mais cremosa Olha E com pedacinhos do abacaxi Está vendo aqui? Consistência diferente Vamos provar Hummm Ficou maravilhoso Ficou maravilhoso Olha Nossa, leve, não está enjojinho Acho que é porque tem pouco leite foneçado, né? Exatamente Você não pode carregar muito no doce Então assim É bem diet mesmo E refrescante, né? Nosso calor aqui de Manaus Eu achei que como o abacaxi levou açúcar Açúcar ia ficar carregado, né? Ia ficar muito pesado Ficou não, gente Ficou levinho Ficou mais o sabor da fruta E tanto é que eu não coloquei o açúcar todo Só para dar uma caramelada Hummm Agora eu posso te falar Até esse branquinho está bom Esse pastoso, amarelo Já é gostoso, né? Dessa forma Se não tiver o ingrediente da receita inteira Faz uma camada Você vai gostar Hummm Ela é muito fácil Mas se der trabalho, né? Aí a gente Mas às vezes a pessoa não tem tudo Faz o plano B Faz o plano B na sua casa 5 horas e 57 minutos Os contatos da Sila estão aqui no seu vídeo E aí você pode também Se não tiver com muita vontade de fazer Se tiver com preguicinha Pode encomendar, né? Sila, você faz o que mais? Eu trabalho, Mica Na verdade, assim Voltado muito para o artesanato, sabe? Então, assim Como eu coloquei agora em prática Essa questão da culinária, né? Até porque eu me descobri cozinhando, né? Na prática Mas quanto tempo? Eu me descobri, assim Errando, né? Errando, né? E acertando Então, assim Eu tomei muito gosto pela culinária E acaba que Tudo A minha história começou exatamente Fazendo artesanato Então, como eu comecei a fazer artesanato Eu precisava de matéria-prima Para poder fazer as minhas artesinhas E aí, com isso, eu comecei a fazer bolo Bolo para fora Docinhos Comecei a fazer uma renda Dinheiro para comprar o material Material, matéria-prima E aí, eu comecei a tomar mais gosto pela culinária Quanto tempo que você faz? Hoje, eu comecei essa história de artesanato desde 2008 E de cozinha? Aí, de cozinha, eu tenho mais ou menos uns 10 anos cozinhando Melhor, né? Diretora, ela trouxe umas bonequinhas que é o artesanato dela Posso pedir para a Adriana trazer para a gente? Colocar aqui no cantinho para a gente mostrar? E a senhora participou do The Box Olha só, tá vendo? Começou a cozinhar para ganhar dinheiro para fazer o artesanato Aí, acabou vindo, participou do The Box E aí? E aí? Ganhou Eu fui uma das vencedoras Ganhou, gente Você tá vendo? Olha, eu pedi para ela trazer Porque é muito linda Essa aqui é uma das bonequinhas que ela faz É a cozinheira A cozinheira, olha que linda Então, ela ganha dinheiro Uma renda extra Com artesanato Fazendo arte linda E também agora cozinhando Coisa muito gostosa, né? Parabéns, viu? Obrigada, gente Olha, eu trabalho muito dele Tem até cílios Parece que é de cílios postiço Olha que lindo É cada detalhe Deixa eu baixar um pouquinho para ver Olha, pronto Vou colocar aqui Muito obrigada pela sua participação Sucesso para você sempre, viu? Sucesso Que Deus te abençoe nessa nova empreitada A senhora também, viu? Que dê tudo certo Que tudo dê certo também para você E essa liderança do programa Olha, a gente tá em novembro Então já vou desejar um 2020 de arrasar assim para ti Tá bom? Então tá Eu me encontro disponível, né? Para quem não gosta de cozinhar E quer facilidade no seu reveillon Estou aqui disponível Para contatos, tá bom? Bem facinho Obrigada, viu, meu amor? Muito obrigada Fica com Deus Tchau Tchau Eu venho para cá Porque agora o assunto é com você Gente, que fim de semana foi esse, hein? Me conta aí Você aprontou o final de semana? E os famosos? Será que eles aprontaram? Vamos saber agora Porque chegou a hora de falar Sobre o que acontece no mundo das celebridades Gente, Roberto Justo vai ser papai novamente Novamente, Mica Vai O empresário e a mulher dele, a Ana Paula Sibert Eles anunciaram nas redes sociais a primeira gravidez dela Ele já é pai corojo e assumido da Rafinha Justos, né? Que tem 10 anos Que é filha da Tiziane Pinheiro E de outros 3 herdeiros Fabiana, Ricardo e Luísa Que já estão ali adultos Você está vendo aí na foto, olha E aí com a chegada do novo herdeiro A barriguinha dela, como é que está? Da esposa dele, bem pequenininha ainda Ele se mostrou emocionado E aí dividiu a novidade com as pessoas Um tom de emoção e de muita felicidade Ele disse o seguinte Que a alegria de poder ali vivenciar mais uma vez um momento como esse Aí ele citou assim, abre aspas Quem me conhece sabe o quanto os meus filhos significam pra mim E coroar esse nosso lindo amor com o bebê Que vai chegar, é a maior realização da nossa vida E aí ele ainda fez ali um agradecimento Apaixonado pra amada dele pelo presente Ontem à noite, a Ana Paula, a esposa dele Ela estava trabalhando, é isso mesmo Não parou de trabalhar por conta da gravidez, não E acabou postando nas redes sociais dela Falando que o bebê, gente Já vai entrar nesse ritmo de trabalho É sem folga mesmo por lá Não é porque é mulher de milionário Que vai ali ter vidinha boa, não Pelo menos foi isso que ela disse, será? Dá uma olhada aí, vê se você acredita Hellooo Ó, mamãe e bebê vão trabalhar no domingo Porque esse bebê aqui não vai ter folga, gente Vai trabalhar até o último dia Já tá trabalhando desde o dia que foi descoberto Agora vai trabalhar até o último Porque aqui não tem folga não A gente já chegou aqui no Credit Car Hall No evento da Trans E eu já estou me achando Porque logo que eu cheguei Eles estavam ensaiando Com a minha foto no palco Vou mostrar aqui Gente, cheguei e já tô me achando Olha lá eu no palco Várias fotos minhas lindas Beachways que eu amo Trabalhando mesmo E promete trabalhar até os últimos dias Até o final da gravidez Agora falando ainda de bebê A gente vai falar do Zezé de Camargo Ele deu um show de fofura Nas redes sociais da filha dele Da Camila Camargo Olha, o sertanejo Ele apareceu dando chamego Pro Joaquim Essa fofura Esse carequinha A coisa mais linda aí O Joaquim Ele tá com três meses Gente, como que alguém resiste Pra não apertar essa fofura Vamos ver o vídeo? Olha quem veio visitar o Joaquim Joaquim tá muito metido Tá muito mimado Hoje foi dia do vovô O vovô veio ficar com ele Né, vovô? Ele fica assim o dia inteiro Porque nesse calor Ai, não dá pra deixar ele com roupa não É só fraldinha Oi galera do fã-clube ZCL Tô aqui, ó Que moral Fã-clube ZCL, hein? Não, eu tô no fã-clube ZCL Porque eu englobo todos É O Zezé de Camargo Gente, mas esse vovô tá inteira Você me diz Essa foto desse vovô Com o neto Nem parece que é vovô Né, e esse bebê Não tem como resistir não E tem que ficar de fraldinha, né? Nesse calorzão Cheio de dobrinha Vamos falar de bebê? É de bebê que a gente tá falando? Vocês imaginam assim Como seria o filho do Gustavo Lima? Será que vai ser fofucho? Será que vai ser bonito? Pois ele Escancarou assim Abriu mesmo pros fãs Diz que não esconde A vontade De se tornar papai de novo O cantor que tá fazendo Uma turnê Nos Estados Unidos Ele tá inclusive contando ali Contou, né? Porque a turnê acabou ontem Com a presença da esposa Tá sempre pelos bastidores Sempre participando ali Sempre coladinho nele A Andressa Suíta E aí em todos os shows Ela tá arrasando mesmo E chamando atenção É por causa dos looks, gente Cada look mais lindo que o outro E looks milionários O pessoal tá comentando Os valores das peças No último sábado O sertanejo se apresentou Em Nova York E aí já é costume dele Fazer o que? Chamar a mulher pro palco, né? Num certo momento ali Do show dele Num certo momento da apresentação E ele aproveitou Quando ela subiu no palco Pra brincar Passou uma cantada na hora E claro Elogiou o look Depois Ele falou mais uma vez Sobre a questão da gravidez dela Ela já é mamãe De dois filhos Do Gabriel de dois anos Do Samuel de um E será que vem Mais bebê por aí Meu povo Vamos ver, né? Vai ser uma peifada aqui E vai ser feito hoje Vai ser feito Eu vou tirar de novo A mão no nome Eu já falei no nome Daqui a nove meses Sim Rapaz, esse maridão tá apaixonado ainda Você viu? Ele disse que vai nascer daqui nove meses Ou seja, o bebê vai ser feito aí Durante a turnê Mas ela já deu, né? Tirou o corpo Não, eu só quero beber daqui cinco anos Deixa eles entrarem ali Num consenso, né? Daqui a pouco a gente conta por aqui Se ele conseguiu conversar Convencer ou não A esposa A ter o próximo filho Já em 2020 E agora Falando aí de cantor sertanejo Vamos falar da rainha da sofrência? Marília Mendonça Vamos lá Quatro anos depois Ela voltou à cidade ali Que abriu as portas Pra receber o primeiro show dela O primeiro show da carreira dela Foi em agosto de 2015 Viu? Lá na cidade de Itaituba No Pará E ainda desconhecida naquela época, né? A Marília Mendonça Foi recebida de braços abertos Pra cantar pra cerca de cinco mil pessoas E aí, ontem É a volta do Anzol, meu povo Ela teve recorde de público no evento Ali, o evento que ela comemora, né? Em 30 anos Esse evento aí Há 30 anos ele acontece E ontem Foi justamente o recorde de público Foi dela Ela que esteve lá Como uma quase desconhecida Agora voltou e arrasou E ela fez questão de falar Sobre esse momento durante o show E mostrar quem foi A primeira pessoa que acreditou E que contratou no show dela Mesmo quando ela era desconhecida Vamos ver? Pra mim E pra boa parte dos integrantes Da nossa equipe Que estavam aqui Desde o começo Lembrar de tudo que A gente criou Até aqui E que o começo foi aqui nessa cidade Foi o meu primeiro show A minha vida Eu sou muito grata De verdade Principalmente a pessoa que me trouxe Que confiou em mim Confiou no meu trabalho Nem existia ainda o trabalho Na verdade Só um CD E ele confiou em mim Eu quero mandar um dedinho Pro Cazuza Que eu posso Que você é aqui Pra quem é Deus Gente Agora eu vou apresentar Pra vocês O cara que acreditou em mim Comprou meu primeiro show Sem saber nem o que que era Vem aqui meu querido Pra todo mundo te conhecer Gente Esse é o Cazuza E eu sou muito grata E eu sou muito grata Estou muito feliz E eu queria de verdade Dedicar esse show As pessoas que estavam lá Naquele primeiro show E eu que acreditam Em todo meu coração Dizer que vocês mudaram A minha vida Obrigado mesmo Obrigado Que nós estamos aqui Depois de quatro anos Naquele primeiro show E eu acabei de saber Que a gente é recorde De trinta anos Na festa Então imagina o tamanho Da felicidade Dessa pessoa aqui hoje Muito obrigada Por todo o carinho De todo mundo Que compareceu Sejam muito bem-vindos Ao show da Marília Mendonça Nossa primeira Com os escudos O lugar onde é permitido Sentir sempre o que foi Ou seja Aqui você pode chorar Pode sofrer Fica à vontade Eu também recordo É o seu segredo O que acontece No show da Marília Mendonça Viva o show da Marília Mendonça E é desse jeito Que a gente encerra O magazine da segunda-feira Chegando já Ao finalzinho do ano A gente já começa a ver ali A virada do ano Não é não E você aí Tem um sonho Assim como a Marília Mendonça Acredita no seu sonho Que vem gente atrás Para acreditar também Você só precisa Destinar ali Um pouco do seu tempo No que você acredita E com certeza Essa plantinha vai crescer Boa semana para você Bom início de semana Tá bom Na sequência Tem alerta Amazonas Depois tem a crítica na TV E depois aborda o reality Fica aqui Coladinho Na nossa TV A crítica Que você só sai ganhando Só tem o melhor Da nossa programação Amazonês Tá bom Beijo para você Te aguardo amanhã Hein 15 para as 4 da tarde Tchau Tchau